Música Cruzamento para o Tardelli, Fernandinho entra na frente, o goleiro pegou, a chance, gol! Tardelli também, e quem foi o último a tocar na bola, olha só, ó. Fez para o Tardelli, invadiu a área, Diego Tardelli! Não! Começou no chutão lá do Gilberto, o Fernandinho disputou e ganhou, e aí achou o Tardelli, ele ganhou a jogada, limpou bem a jogada, Luan, de calcanhar para o Tardelli, pegou firme! A jogada foi muito bonita, começou com o Tardelli, toque de letra do Luan, Tardelli bateu no Renan, Tardelli limpou a jogada, saiu na cara do gol! Gol! Gol do torcedor do Galo, Tardelli, ele limpa a jogada de forma maravilhosa, bate com a perna esquerda!